Em termos de equipa, em termos do comportamento dos jogadores? Tem que ter o plano todo completo, com algumas razões dos jogadores também Todos eles são exigentes e 사�ávamos de individualizar todos eles são importantes no grupo e, repito, é uma pena os outros de não estarem disponíveis teríamos mais opções e mais tranquilidade em vários setores De qualquer forma, o empenhamento foi bom, os jogadores estão disponíveis para o jogo de amanhã, e isso é que é importante enaltecer. E lá novos métodos de trabalho com o Paulo Magalhães? Penso que sim, penso que sim, e quem me conhece, temos aqui um jogador que já me conhece bem também, que foi o meu atleta ano passado, e todos os jogadores que têm passado pelas minhas mãos, felizmente, todos eles acabam as épocas e a serem coviçados em todas as equipas. É o meu privilégio, e fico-se feliz por sentir que os jogadores que o ano passado andavam desaparecidos do futebol, e neste momento estão todos a jogar em equipas da 2ª Liga e da 1ª Liga, isso é sinal que trabalharam bem. Agora, é evidente que há que haver responsabilidade da parte de todos, tem que haver exigência no trabalho, tem que haver profissionalismo, e os atletas têm que entender que a profissão de jogador, ou de treinador, mas de jogador, é muito desgastante, e só estando em boas condições físicas é que pode permitir que eles consigam também os seus objetivos, que é fazerem bons campeonatos e depois serem coviçados, porque eles estão no tom dela num clube que se sentem bem, mas eles também têm os seus objetivos. Apresenta-me ao jogo da manhã, a estratégia está definida para o jogo da manhã, ou um jogo de grandes festiventes, para a taça de futebol? Está definida, trabalhamos bem os aspectos todos que são necessários numa equipa de futebol, e eles estão disponíveis, estão prontos. É um jogo da taça de Portugal, é a festa do futebol, é contra uma equipa da 1ª Liga, mas os jogos da taça têm as suas surpresas, eu tenho essa experiência, felizmente tenho todas as vezes que disputei equipas da 1ª Liga, tive a felicidade sempre de ganhar, espero que essa senda continue, mas é evidente que vamos ter um adversário de grande respeito, que nós respeitamos, como respeitamos todas as equipas, e vamos tentar fazer um bom jogo, e tentar ganhar, que é o objetivo desta equipa, sabendo que temos um adversário de 1ª Liga, de grande respeito, que é uma equipa que vem da Liga dos Campeões, mas que não podemos deixar de ter a missão. Reforçado o facto do Passos Ferreira poder vir mais desfalcado para este jogo? Se o Passos Ferreira está desfalcado, o Futebol de Elam também está desfalcado, portanto não há, é assim o futebol, todos querem sempre apresentar as melhores equipas, nós temos a equipa que está, os disponíveis, todos eles são titulares nesta equipa, portanto são jogadores que se fazem parte do plantel, têm que estar prontos para jogar, o Passos Ferreira também tem um plantel vasto, e agora não vamos por aí, vamos nós, vamos fazer o nosso jogo, e como sabem, eu respeito todos os adversários, não receio nenhum, porque é um jogo de futebol, e há que respeitar o Passos Ferreira, como todos os jogos que o Tondela já fez, respeitou. O objetivo principal é fazer um bom jogo, e é oferecer aos adeptos também um bom resultado, mas sabendo de antemão que o adversário também pensa da mesma forma, agora o importante é que os jogadores, respeito é muito bonito, agora dentro do campo é que vamos decidir quem é que vai ser a melhor. O jogo não correu da melhor forma para si? Penso que da minha parte não senti que estava a correr bem, não estava a ser um dia fácil não para mim como para todos, mas conseguimos dar a volta, o míster na altura, o cadete, achou que seria melhor eu sair, e assim o fez, e eu o percebi, como profissional, saí também ver quando as coisas estão a correr bem, que as coisas não estão a correr mal. Sente-se satisfeito neste momento pelo desempenho que tem tido desde que chegou a tomar? Posso dizer que sim, posso dizer que sim, apesar de estar a jogar fora de uma posição que não é minha, mas estou a ter um desempenho para o da equipa, que também com as minhas características tenho que dar o melhor para poder ajudar. O que é que espera? É dos jogos que um jogador quer sempre jogar, é um jogo que tem extra motivação, é um jogo da Taça de Portugal, que é a maior festa de futebol, toda a gente quer chegar à final, e nós estamos motivados, vamos jogar contra uma equipa grande, primeira divisão, e queremos mostrar o nosso valor, para talvez um dia também voltar, no meu caso, voltar à primeira divisão. O que é que o ministro Aldo Magalhães tem pedido para este jogo? O ministro até trouxe métodos novos, é uma estratégia que, por enquanto, acho que não vai mudar muito, mas tem motivado, tem pedido agressividade à equipa, e estamos aqui para dar o máximo. É esperar para ver, não é? Exatamente. Nós somos profissionais de futebol, e trabalhamos todos os dias para melhorar, e de certeza que temos aqui o Messe que vem, para nos ajudar, e dar a experiência que ele já teve, para transmitir aos meus jogadores. O Dali, no treino seguinte ao jogo com o Trofense, ele tinha já algumas queixas musculares, e com os exames, acabou por se revelar uma pequenina retura muscular. O Tiago Barros e o Eriksen têm continuado os seus planos de tratamento normal. O Pica voltou aos treinos, mas ressentiu-se do problema muscular que eu tinha afetado, vai estar parado mais duas semanas, pelo menos. O Pedro voltou aos treinos sem limitações. O Piojo tem trabalhado de forma condicionada, e está em dúvida para o jogo da manhã.